Boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte. Estamos começando Nordeste Urgente com este velho jornalista, comunicador, seresteiro e brega, amigo de vocês. Qual é a música de hoje? Levanta o som. E tudo que ela me presenteou Devolvi suas cartas amorosas E as duras mentirosas Com que ela me enganou É verdade Devolvi aliança e também seu retrato Para não perder o sorriso No silêncio No meu quarto No Belafael Nada quis guardar Como lembrança Pra quê? Pra não aumentar Meu padecer Devolvi tudo Só não mude Devolver A saudade Cruciante Que amargura Do meu viver Devolvi, devolvi Tudo Quase tudo, né? Só não mude Devolver Devolver A saudade Cruciante Que amargura O meu Essa música Eu tive a alegria De fazer É um repertório É um brega Que eu faço Quando o Nubia Lafayette Ainda viva Eu tive A tristeza e a alegria Um dos últimos shows Que eu fiz com o Nubia Foi no Mega Brega De Macau Nós tínhamos mais de 15 20 mil pessoas De toda aquela região Pendência Macau Alto Rodrigo E ela para subir Eu fiz Eu fazia o show primeiro Que é a atração maior A ela, a nacional E para ela subir No palco Eu vi as dificuldades Eu tive que ajudá-la a subir Então ela já estava Muito debilitada Ela já estava bem doente E foi o último show De Nubia E Deus a chamou Então sempre no meu show Eu faço Reginaldo Rossi Nubia Lafayette Aguinaldo Timóteo Que ainda hoje está vivo Mas também cantou muito comigo Mosse Frank Fizemos um show Lotamos o clube do América Ficamos no outro dia Almoçamos juntos Vários artistas Que ainda estão vivos Que eu tive a alegria De cantar Um show de 15, 20 mil pessoas E outros que Deus Já o chamou Para a vida eterna Até a hora que me chamem também Nos meus 68 anos Que eu gosto de cantar De fazer o romantismo Eu vou dar umas dicas Para vocês hoje Queria lembrar você Tem um número Que vai ficar aí na nossa tela É do meu blog Natal Notícias Jornalismo Independente Olha, vou estar bem pertinho Para você ver Você vai ter Todo dia Você vai fazer parte Dessa lista de transmissão Não paga absolutamente nada Todo dia você recebe As notícias quentes De um dia para o outro Todo final de tarde Eu sento em casa Com meu filho No meu escritório E vou fazendo o blog Natal Notícias Com Luiz Almir O povo no rádio Band Nordeste E todas as notícias Com os demais Colegas jornalistas Que também Tem um blog De Bruno Giovanni De Márcio De Flávio Marinho Tem de Eliana Lima Tem de Eliana Ruth E tem Luiz Almir Todo dia você recebe isso aqui Na lista de transmissão É só você pegar o número 99828-5654 99828-5654 Agora vou sentar aqui um pouquinho Só para eu lhe dar umas dicas Daqui legal Vai botar um banquinho aqui Vermelhinho para o velho Vai estar bem roganado Veja bem São Gonçalo do Amarante Está distribuindo kits De higiene Para famílias carentes Do Amarante Do Golandim Do Rego Muleiro Do Santo Antônio Isso é uma boa ação social São Gonçalo está fazendo Nesse final de semana Que passou Foi registrado Interdição De uma conveniência Na zona sul Naqueles postos de gasolina A aglomeração estava tão grande Era paredão As mulheres dançando Com os caras Tudo sem máscara Beijo Diabo E aí a CEMURB interditou E deu uma multa grande Nessa conveniência E mais sete estabelecimentos Que descumpriu o decreto Municipal Teve o caso mais grave Foi da conveniência Em Neópolis Muita gente dançando Sem devido uso da máscara A multa foi grave Mas teve mais sete também Que foram notificados Portanto final de semana Está aqui no nosso blog Você vai ter essas notícias Todo dia No nosso final de semana Você tem que fazer as coisas certas Inclusive Sexta-feira Nós vamos ter um grande evento Sexta-feira agora No Imperium Music É ali na praia do meio Próximo a Iemanjá O ambiente é muito bonito É todo selecionado As mesas Uma distância de dois metros De uma pra outra Uma decoração muito bonita Uma empresa que está fazendo Os melhores de 2020 Aí tem o melhor A melhor panificadora A melhor loja de confecções O melhor shopping A melhor loja de carro Enfim As melhores São 80 a 100 E tem a melhor emissora de televisão A melhor emissora de rádio O melhor comunicador E eu tive a alegria De na pesquisa Ter a maior audiência No povo do rádio 96 FM Que é de 5 e meia Às 7 da manhã A verdade Doa quem doer Com Sérgio Costa São matérias policiais É pau para dar em doido O programa Graças a Deus É audiência fechada Então foi a maior Nós vamos ser homenageados Sexta-feira Nessa festa E vai ter show Vai ter show Com artistas da terra E um artista de fora Que é a Michele Uma galega Que está cantando muito bem Então tem até aqui Um pedaço de uma música dela E vai ser homenageado também O vereador mais votado Que é aquele Herbert Que o vereador Foi mais votado Que é da Erocas O prefeito de São Miguel do Gostoso Que é uma cidade Belíssima Turística E também O prefeito de São Tomé O prefeito de São Tomé Que é Babá Houve uma crítica A ele ontem Porque estão querendo fazer O carnaval em São Tomé Como querem fazer em Toros Então Babá Me disse o seguinte Fizeram uma crítica a ele Ele disse que não é ele Que vai fazer A prefeitura não vai fazer carnaval Em São Tomé Como também Toros Dizem que não faz Dizem eles Os prefeitos Mas o prefeito de São Tomé Que é presidente da FEMURB Da Federação Das prefeituras do estado Dizem que lá vai ter Tem um clube Chamado Serestão de Ouro Neste clube Vai haver uma festa Mas medindo a temperatura Álcool gel As mesas Do mesmo jeito Que vai haver a entrega Do troféu Os melhores do ano A mesma empresa Que vai fazer Com o mesmo número De mesas Os mesmos cuidados Vai ser a festa Lá em São Tomé Não é carnaval É uma festa Privada No clube Chamado O Serestão de Ouro Então está feita A retificação Da reclamação Que teve com o prefeito Está bom? O vereador Luciano Nascimento Que foi uma novidade Esse ano Também Está Sendo homenageado É A Nobel Rigor É uma loja de roupa Também E o dentista popular São pessoas que vão estar Sendo homenageadas No domingo Hoje É o aniversário Do jovem Theo Quem é o jovem Theo? É o filho mais velho Da nossa querida Amiga Minha colega jornalista Micarla de Souza TV Ponta Negra Inclusive amanhã Às três horas Eu estou conversando Com o Micarla Ela me chamou Para um bate-papo Faz tempo que eu não Converso com o Micarla Nós sempre fomos muitos amigos Eu acho que eu botei ela Nos braços Eu era muito amigo Do pai dela Quando ela nasceu E o filho dela Theo Está aniversariando Um beijo no coração Até E toda a família Micarla Miriam de Souza Da TV Ponta Negra Tá bom? E o jornal Agora RN Que é o maior jornal De comunicação do Estado Distribuição gratuita Completou cinco anos Levando informações De qualidade E chegou agora A milésima edição A milésima edição O jornal Agora RN Vencendo até Os desafios Da pandemia Eu quero dar Os parabéns A meu amigo Diretor Alex Viana Que já me convidou Também para escrever Uma coluna No jornal Agora RN Olha Foi feito Uma reunião ontem Para discutir O plano Diretor De Natal Que foi na Praça Augusto Leite Mas aí a turma Da esquerda Dez anos de atras No plano diretor Pois eles botaram As camisas vermelhas Daqui Não sai daqui Foi uma briga Foi preciso A polícia usar Aquela Spray de pimenta Foi uma confusão Jogaram pedra na polícia Eu sei que nessa confusão Não teve A primeira reunião Porque a prefeitura Quer fazer as coisas Direita Cada comunidade Ter seus representantes Para discutir A reforma Do plano diretor A zona norte Pede socorro Pela reforma Do plano diretor São dez anos de atras Parece um sítio Mas os vândalos Esses radicais Querem meter política Numa coisa importante Como é um plano diretor De Natal Para melhorar Respeitando o meio ambiente Por isso que tem discussão Senão não precisava Todo mundo construir Do jeito que quisesse Tem que respeitar O meio ambiente Mas tem que haver O desenvolvimento Da cidade Mas as pessoas Metem política Em tudo Infelizmente É desse jeito Está certo? Pronto Já deu algumas notícias Aqui do meu blog Olha A Cozerne Tem uma matéria aqui Que eu tenho até Algumas informações A Cozerne Vai cortar a luz Dos consumidores De baixa renda Eles estão com conta Em aberta Mas ainda Há como negociar As condições especiais Entenda agora Com essa reportagem Você vai ver agora Põe na tela De 1º de janeiro Até agora Apesar de estar Autorizada A suspender O fornecimento De energia Para os consumidores Da tarifa social De baixa renda Que possuem Contas atrasadas A Cozerne Estava apenas Notificando Esses clientes Através de aviso Na conta de energia Mas a partir Desta segunda-feira Esses consumidores Estarão sujeitos A cortes Na energia Para evitar Esse corte Os clientes Devem pagar Essas contas atrasadas Ou nos procurar Para fazer negociação Que é bem simples Basta acessar Basta acessar O site www.cozerne.com.br No item Portal de negociação E fazer a negociação Completamente online O parcelamento Ele é completamente online Os clientes Também Podem procurar As nossas lojas De atendimento presencial E as nossas lojas De atendimento presencial Credenciados Lojas Mercados Farmácias Enfim O endereço Dessas lojas Também estão No nosso site www.cozerne.com.br Para essas negociações A Cozerne está oferecendo Condições especiais Como zerar Os juros Do financiamento As negociações Devem ser feitas Preferencialmente De forma online Os principais Benefícios Desse formato São evitar Aglomerações E ainda ter A negociação A disposição Durante todo O final de semana Já que a negociação Online É 24 horas Um pedido especial Priorizem As negociações Online Evitando assim Filas Nas nossas lojas De atendimento E aglomerações Innecessárias O parcelamento Online É mais simples E mais rápido Olha Isso é importantíssimo Você vai fazer A negociação online Se você não sabe Procura um vizinho Um parente Um filho Um neto Que sabe mexer Porque senão Corta a sua energia Que antes havia Uma proibição Agora foi liberado Está atrasado Corta A Cozerne Não tem pena não Corta Vai se segurando Perto de uma lei Essa lei não tem mais Outra coisa A Cozerne disse Porque ele disse Que estava Tem umas pessoas Passando Pedindo seus dados Em casa Dizendo que é da Cozerne E as pessoas Ficaram com medo Eu liguei para a direção Da Cozerne E a Cozerne disse Que é o seguinte Existe realmente As precauções Tem gente se passando Por INSS Sem ser Com crachá E não é Mas tem um pessoal Da Cozerne Da Neoenergia Que é da Cozerne Mas eles estão Identificados Com cadastro Com farda Lhe oferecendo Um seguro Um seguro Esse seguro Da Cozerne É barato E é de proteção Contra incêndio Se você precisar De um eletricista Interno Encanador Quatro vezes por ano A sua caixa d'água É limpa Então isso é um convênio Que você faz com a Cozerne Com essa Neoenergia Se você quiser E vai descontado Na sua conta Então você dá O seu nome O endereço CPF E uma conta de luz Não tem nada a ver Não é obrigado É se você quiser Mas não é Fakes não Pode receber o pessoal Da Cozerne Se estiver fardado E você faz Se quiser Esse plano De seguro De incêndio De tudo A Cozerne cuidando Também de sua casa Está certo? Está explicado a Cozerne Agora eu vou falar Com meu amigo Já está aí meu amigo? Olha, sério Esse cara Vai lhe dar uma dica Imperdível Você comprou O seu carrinho O ano passado Esse ano Faz três meses Quatro meses Dois anos Não importa a marca O preço Você pode estar pagando Dois carros ou mais Só tendo comprado um Pois agora Sete capital Dezoito anos De credibilidade Em todo o Brasil Chega ao Rio Grande do Norte Natal, Mossoró E qualquer cidade Do Rio Grande do Norte Você vai ligar Para Sete capital Vai marcar sua audiência Entrega o carnê E deixa por conta 50% Já está garantido Podendo chegar A 80% Sérgio Boa tarde Dá recado aí Para os nossos Milhares de telespectadores Querido Oi Luiz Almin Muito boa tarde Boa tarde Você que está ligado Aí na Band Exatamente como você falou Luiz A Sete capital É uma empresa Com dezoito anos Já reduzindo juros Abusivos em financiamentos Então assim O cliente compra um carro De repente ele percebe Que está pagando dois Mas só tem um na garagem Nós garantimos A redução de 50 Até 80% No saldo devedor E é tudo muito simples É só ligar Ou mandar um WhatsApp No 99818 0777 E agendar uma análise Totalmente gratuito E o melhor Luiz O cliente Sete capital Não tem problemas Com futuros financiamentos Porque nós Não fazemos revisional Nós não vamos Processar o banco Então liga ou manda um WhatsApp Agora no 99818 0777 E garante aí a tranquilidade Para o resto de 2021 Olha 99818 0777 Você já tem 50% De abatimento Garantido no seu carnê Podendo chegar A 80% Sete capital Fala com o nosso Simpático e amigo aqui Coordenador Sélio E Sete capital Resolve o problema No teu carro Não tem SPC Não tem Serasa Você não vai ficar Nenhum dia sem carro É espetacular 99818 0777 Sélio obrigado Uma boa tarde Um abraço A toda a família Sete capital Grande abraço Luiz Agora vocês vão me dar Licença para o velho Tomar um copinho D'água E eu volto Não sai daí não É ligeiro De volta com o Nordeste Urgente com este comunicador E amigo de vocês Luiz Almi Olha as reclamações São muitas Com esse aumento Maldito dessa Petrobras E com o aumento De combustível Aí vai aumentar tudo E aumenta o transporte Você vai comprar na Seasa Para levar para o seu mercadinho Não é mais caro o transporte E o Uber E o táxi E o ônibus Não aumenta não Esse povo anda de que? De água De cuspe Não tem que ter gasolina Diesel Então é o vigésio Parece aumento Do ano passado para cá Porra Não tem quem aguenta E ninguém toma providência Cadê a bancada federal Cadê o governo federal Cadê esse povo Cadê uma besteira Fazer uma confusão Se aumentar 10 centavos De uma passagem de ônibus Querem tocar fogo Querem matar Agora vai ver quando é que aumenta Uma cesta básica Porque ela não vem de graça Tem que ser trazida Para o carreta Para o caminhão Para o mercadoria Para o supermercado Aí aumenta o preço Do frete Aumenta o preço da mercadoria Tudo aumenta Quando aumenta O bujão de gás Já está de 80 reais Em algum lugar de 90 E as empresas dizem Que olha e olha Se daqui para o final do ano Chegar a 150 Um bujão de gás Diga aí E um salário mínimo De 1.100 Vai te lascar Agora vou falar de coisa boa Vou falar de ótica Mancini Olha você quer ver uma ótica Com preço Qualidade Atendimento Eu sou cliente Adoro toda a minha família Ótica Mancini Você tem na cidade Tem no Alecrim Você tem óculos solar Com a marca do Colce Vogue Raiban As melhores marcas De óculos solar Você encontra na Mancini Você tem o óculos de grau Você leva a sua consulta Do óculos de grau Você já tem 150 reais De abatimento E você Com desconto E ainda ganha um óculos solar E divide em 10 vezes Sem juros Tem melhor do que isso? Ótica Mancini Você tem na Ulisses Caldas E na Presidente Bandeira Em frente ali O cartório Na Avenida 2 No Alecrim E na Ulisses Caldas Ótica Mancini Vou lhe dar o telefone 9 9 6 8 5 5 2 31 E tem outro 9 9 2 24 7 9 9 4 9 9 2 24 7 9 9 4 Eu vou só lhe mostrar Olha Isso aqui são óculos de grau Esse é masculino E aqui tem feminino Está vendo? Olha O velho Luiz Almir Dos olhos verdes bacana Com óculos de grau Na hora Você recebe o seu óculos de grau Do jeito que o médico Passar o grau Aí vou dizer que você Queira o óculos de esporte Ora É agora Diga aí o velho Diga aí Eu na praia da Ridinha E as meninas Tudo olhando para mim Eu gostando que sou viúvo Mas tem que ter uma nota de 100 Sabe? Porque velho Sem dinheiro As mulheres não querem não Olha mais um óculos desse Vocês ficam querendo doido não? Tudo isso Ótica Mancini 10 vezes sem entrada Cuidando Da sua saúde Na Princesa Isabel E na Avenida 2 Ali ao lado Em frente Ao cartório Estou falando da melhor Ótica do Rio Grande do Norte Ótica Mancini E vou lhe dar um recado Agora muito importante Viu? E ainda lhe digo mais O sorteio é hoje Às 4 horas da tarde Tem coisa que vale a pena A gente aplaudir E dizer para você Já ouviu falar Na nota potiguar? Pois é A ideia é muito legal Fácil de participar Não custa absolutamente nada Você sabe que tudo que a gente compra A gente paga imposto Tudo Então não é pouco não É muito Nota potiguar Você se cadastra Pelo celular E quando você for fazer uma compra Pede para colocar o seu CPF na nota O próprio vendedor já disse Se eu quero botar o CPF Quero sim Nas lojas Eles já perguntam É verdade Quer botar o CPF? Quero sim Então você participa Quanto mais você se cadastra E você compra Mais você pontos Você vai concorrer Para ganhar sorteios Prêmios em dinheiro Ajuda várias instituições Beneficentes Pode abater uma parte Do IPVA do seu carro Camisa oficial Do seu clube preferido E tem ainda Uma coisa muito bacana Por exemplo Pelo celular No aplicativo Da nota potiguar Você sabe Onde tem gasolina Mais barata Você sabe Qual a farmácia Que tem remédios Mais em conta Isso sem contar Com a ajuda Da arrecadação Pois quando você pede Para colocar o seu CPF Na nota potiguar Você tem certeza Que o seu imposto Está sendo recolhido Direitinho Não é uma boa ideia? A gente tem que aplaudir Quando a ideia é boa Está certo? Nota potiguar Governo do Estado E o sorteio Da nota potiguar Se você já tem Mais de 157 mil pessoas Se você está Mais de 270 mil pessoas Estão cadastradas O sorteio é hoje Aqui na Bande Às 16 horas Na Bande Sorteio Nota potiguar Pode ser que você Vai ganhar Não é legal? Eu tenho mais tempo? Não, então Nordeste Urgente Fica por aqui Um beijo no coração Boa sorte Para quem vai ganhar Na nota potiguar Hoje aqui Às 16 horas E amanhã Eu estarei de volta Tira o véio do ar Tira o véio do ar Tira o véio do ar Poua sorte